Gerônimo, por que algumas pessoas fazem metas e cumprem, têm sucesso e outras pessoas acabam ficando pelo caminho? Vamos falar disso. Então vamos lá. Esse é o primeiro vídeo do ano. Ação. É engraçado, né? Tem umas épocas do ano que a gente fala assim, cara, vou fazer umas metas, vou querer realizar, vou ter sonho, ano que vem vai ser diferente, esse ano vai mudar tudo, tudo vai ser diferente e às vezes as coisas não mudam. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas são bem-sucedidas, realizam seus sonhos e outras não? Primeiro deixa eu te falar o seguinte, eu e você somos absolutamente iguais, assim como somos iguais as pessoas ultra mega bem-sucedidas. Sabe por quê? Porque absolutamente todo mundo está num lugar, tem uma meta, quer alguma coisa para a vida ou você não quer nada para a sua vida. Eu quero coisas para a minha vida, você provavelmente quer coisas para a sua vida, provavelmente não. Vou dar uma aqui de mãe de Ná agora, você quer coisas para a sua vida que você não tem, eu quero coisas para a minha vida que eu não tenho e pessoas mega bem-sucedidas querem coisas para a vida delas que elas não têm. E qual é a diferença que algumas pessoas vão conseguir e outras não? Se liga, nas três historinhas que o Zé Curubu conta, sabe quem é o Zé Curubu? Já te falei quem é o Zé Curubu? O Zé Curubu é o seguinte, todo mundo ouve uma voz dentro da sua própria cabeça. Tenho certeza se você parar, você vai perceber que existe uma voz, uma voz que diz, cara não vai dar, a cara dessa vez não vai dar, a cara é impossível, cara eu não sei como que eu vou fazer isso, ai se der errado, e se eu não for o suficiente, se eu não for bom o suficiente. Então o Zé Curubu é aquela vozinha, crítica, chata, que fica falando dentro da nossa cabeça que a coisa não vai dar. E fala outras coisas muito piores, que as coisas não vão dar, é o mínimo que ele fala. Então o Zé Curubu tem três coisas que ele fala para a gente, que se a gente acreditar nessa vozinha, a gente simplesmente não realiza. E essas três frases que eu vou te falar agora, que o Zé Curubu me diz, quem ouvi falar essas frases pela primeira vez foi o Brandon Burchard, um coach norte-americano de alta performance, nota 10, vale a pena dar uma olhada no que ele fala. A primeira coisa que o Zé Curubu fala é, cara, eu não sei fazer isso. Aí o que as pessoas fazem? Elas param porque não sabem fazer aquilo. Outra coisa que o Zé Curubu fala é, cara, eu não tenho essas coisas, eu não tenho isso para conseguir fazer esse sonho. E a terceira coisa que o Zé Curubu fala é, cara, eu não sou como aquelas pessoas. Então olha só, eu não sei fazer isso, eu não tenho isso, eu não sou como essas pessoas, eu não sou como elas, eu não tenho o que elas têm. E sabe o que as pessoas fazem quando essa frase vem na cabeça, quando o Zé Curubu diz isso para elas? Elas param. E é exatamente essa a diferença entre quem tem sucesso e quem fica pelo caminho. O que é? Quando o Zé Curubu fala isso para uma pessoa bem-sucedida, eu não sei fazer isso. Ah, eu quero entrar no mundo do marketing digital, mas eu não sei fazer um site. Ah, eu quero dar uma palestra, mas eu não sei como falar em público. Ah, eu quero escrever um livro, mas eu não sei como escrever um livro. E ela para. E sabe o que a pessoa bem-sucedida faz? Ah, eu não sei isso. É verdade, eu não sei, mas eu posso aprender. E aí o que ela faz? Ela bota numa lista tudo aquilo que ela precisa aprender para que aquilo aconteça na vida dela. Ah, eu não sou como aquelas pessoas. Realmente eu não sou. O que eu posso aprender com elas para que eu possa realizar o meu sonho e fazer aquilo que eu quero fazer na minha vida? Então meu ponto para você é, cara, a gente vive criando metas para a gente realizar. E a maior parte dessas metas acabam ficando pelo caminho. E por que elas ficam? Porque a gente ouve o nosso Zeca Urubu. Minha sugestão para você, próxima vez que o Zeca Urubu falar contigo que você não tem aquelas coisas, que você não sabe fazer isso ou que você não é como aquela pessoa, concorda com ele e fala, é verdade, eu não sou como aquela pessoa, mas o que eu posso aprender? É verdade, eu não tenho essas coisas, mas o que eu posso fazer para ter? É verdade. Então deixa eu fazer uma lista das coisas que eu tenho que aprender para conseguir chegar lá. Bom, então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Aproveita aí para assinar o canal, vai aparecer meu rosto aí em algum lugar, você clica nele para assinar. Curte o vídeo que é a forma que você me diz, olha, eu não continuo fazendo essa parada que eu estou curtindo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.